Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Esse é o vídeo parte 3, espero muito que vocês gostem. Se você gostar, clique em gostei. Se for novo aqui no canal, não saia aqui sem se inscrever, tá bom? De ativar o sininho de notificações, deixar o seu like pra estar me ajudando, de comentar aqui embaixo ideias de vídeos aqui pro canal, de comentar aqui embaixo dizendo que cidade você também assistindo e o seu nome, e também de comentar aqui embaixo se tiver alguma dúvida, que é assim que você vai responder vocês com muito carinho, tá bom? Também peço pra vocês estar compartilhando meu vídeo com todo mundo aí, pra estar me ajudando mais e mais aqui no canal. E pessoal, também vou estar deixando aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês, endereço do correio da minha cidade, o meu pix e também o link do meu Instagram pra vocês entrarem em contato me dizendo se vocês querem fazer parceria ou se querem me enviar alguma coisa, tá bom? Então é isso, pessoal, vamos dar sequência aqui ao nosso barradinho. Bom pessoal, então já peguei aqui o meu trabalho, vou subir aqui 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, vou virar meu trabalho e vou fazer aqui 2 quadradinhos vazio. Ó, 1 1 e 2. 2 quadradinhos vazio, feito isso vou fazer 4 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 2 quadradinhos vazio, 1, 1, 1, 2, 4 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 1, 2 quadradinhos vazio, deixa eu ver, 4 pontos altos, 2 quadradinhos, 4 pontos altos, 1 quadradinho vazio e 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 2 quadradinhos vazio, 1, 2, 4 pontos altos, 2, 3, 4, 1 quadradinho vazio, 4 pontos altos, 2, 3, 4, 1, 2, 4. Dois, dois, três quadradinhos vazio, quatro pontos altos, dois, três, três, quatro. Dois quadradinhos vazio, um, dois, dois quadradinhos vazio, quatro pontos altos, dois, três, quatro. Dois quadradinhos vazio, um, dois, quatro pontos altos, dois, três, quatro. Um quadradinho vazio, quatro pontos altos, dois, três, quatro. Dois quadradinhos vazio, um, dois, quatro pontos altos, vamos ver, não tá errado, é, quatro pontos altos. Um quadradinho vazio, quatro pontos altos, dois, três, quatro. Dois quadradinhos vazio, um, dois, quatro pontos altos, dois, três, quatro. Um quadradinho vazio, quatro pontos altos, dois, três, quatro. Dois quadradinhos vazio, e quatro pontos altos, dois, três, quatro. E agora, eu vou fazer aqui meus sete quadradinhos vazio. Dois quadradinhos vazio, dois, três, quatro, cinco, seis. E sete. Subo, uma, duas, três, quatro, cinco. Vou virar meu trabalho, vou repetir aqui meus sete quadradinhos vazio. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Dois. Quatro. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Feito isso, vou fazer quatro pontos altos. Dois. Três. 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 Quatro. Dois quadradinhos vazio, um, dois, quatro pontos altos, três, quatro, um quadradinho vazio, quatro, um, dois, quatro, quatro pontos altos, um, dois, um, dois, quatro pontos altos, um, dois, num, dois, um, um, três, um, um, dois, um, dois, um. Um quadradinho vazio, quatro pontos altos, dois, três, quatro, dois quadradinhos vazio, um, dois, quatro pontos altos, dois, três, quatro, um quadradinho vazio, quatro pontos altos, dois, três, quatro, quatro, dois quadradinhos vazio, um, dois, quatro pontos altos, dois, três, quatro, dois quadradinhos vazio, um, dois, dois, quatro, três, quatro, três quadradinhos vazio, um, um, dois, três, quatro pontos altos, três, quatro, um quadradinho vazio, quatro pontos altos, dois, três, quatro, dois quadradinhos vazio, um, dois, quatro pontos altos, dois, dois, três, quatro, um quadradinho vazio, um, dois, três, quatro, dois quadradinhos vazio, um, um, dois, dois, quatro pontos altos, dois, três, quatro, dois quadradinhos vazio, um, e dois, um, dois, dois, três, quatro, cinco, viro o meu trabalho e vou fazer aqui dois quadradinhos vazio, um, dois, quatro pontos altos, um, dois, quatro pontos altos, um, dois, quatro pontos altos, dois, dois, três, três, quatro, três, quatro, então, feito aqui, agora eu vou fazer um quadradinho vazio, quatro pontos altos, dois, três, quatro, quatro, dois, quatro, dois, quatro, quatro pontos altos, dois, três, quatro, um quadradinho vazio, quatro pontos altos, dois, três, quatro, três quadradinhos vazio, um, um, dois, três, quatro pontos altos, dois, três, quatro, dois, três, quatro, dois quadradinhos vazio, um, dois, e agora eu vou fazer treze pontos altos, um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 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 onze, doze, 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 e treze. Um quadradinho vazio, quatro pontos altos, dois, três, quatro, dois, três, quatro, um quadradinho vazio, um, dois, quatro pontos altos, três, quatro, um quadradinho vazio, um, dois, dois, três, quatro, dois quadradinhos vazio, um, dois, quatro pontos altos, três, dois, três, quatro, um quadradinho vazio, quatro pontos altos, dois, três, quatro, dois quadradinhos vazio, e vou fazer aqui sete quadradinhos vazio, um, dois, três, quatro, quatro, cinco, seis, e sete, tá? Então, pessoal, vou subir aqui agora cinco correntes, uma, duas, três, quatro, cinco, vou virar meu trabalho, e vou fazer aqui sete quadradinhos vazio. Então, pessoal, essa carreira só vou falar pra vocês como vocês vão dar sequência, e daí eu volto pra explicar a próxima carreira, tá bom? O que vai acontecer? Essa carreira vai ser exatamente igual a carreira anterior. Onde a gente tem... Na verdade, ela vai ter só uma pequena diferença, que eu vou mostrar pra vocês onde que é só, tá? Então, vamos fazer aqui, ó, sete quadradinhos vazio, tá? Sete quadradinhos vazio, daí eu vou fazer quatro pontos altos... Dois quadradinhos vazio... Quatro pontos altos... Dois quadradinhos vazio... Dois quadradinhos vazio... Um quadradinho vazio... Quatro pontos altos... Quatro pontos altos... Um quadradinho vazio... Quatro pontos altos... Dois... Três... Quatro... Dois quadradinhos vazio... Um... Um... Dois... Quatro pontos altos... E essa aqui foi a única diferença, tá, pessoal? Ia mandar vocês fazer quadradinho em cima do quadradinho, ponto alto em cima do ponto alto... Só que aqui, nessa parte, tinha essa diferença... Que era tipo separar, né? No invés de colocar ponto alto em cima do ponto alto... A gente ia separar com quatro pontos altos... Dois quadradinhos e quatro pontos altos... Agora, o restante a gente vai dar sequência, tá? A gente vai continuar fazendo ponto alto em cima do ponto alto... E quadradinho vazio em cima do quadradinho vazio... E eu retorno na próxima carreira... Então, já finalizei aqui o restante da minha carreirinha, tá bom? Agora, eu vou subir aqui... Cinco correntes... Uma, duas, três, quatro, cinco... Deixa eu ver, meu celular não tá querendo focar... Aqui, tá? Cinco... Vou virar meu trabalho... E vou fazer aqui três quadradinhos vazio agora... Então, eu vou trabalhar... Um... Dois... E três... Três quadradinhos vazio... Vou fazer agora sete pontos altos... Dois... Três... Quatro... Cinco... Cinco... Seis... E sete... Sete pontos altos... Vou trabalhar dois quadradinhos vazio... Um... Dois... Quatro pontos altos... Dois... Três... Quatro... Dois quadradinhos vazio... Um... Dois... Quatro pontos altos... Dois... Três... Dois... Quatro... Um... Deixa eu ver... Um quadradinho vazio... Quatro pontos altos... Dois... Três... Quatro... Três quadradinhos vazio, um, dois, três, quatro pontos altos, dois, três, quatro. Dois quadradinhos vazio, um, dois, dois, e agora, pessoal, o restante da carreira é exatamente igual. Então, eu vou fazer aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto e quadradinho em cima de quadradinho, tá bom? Então, só vou repetir aqui esse restante aqui, fazendo repetição, não tem nenhuma mudança agora nessa carreirinha aqui, por enquanto não tem. Então, até o final da carreira, vamos fazer assim, ponto alto em cima de ponto alto e quadradinho vazio em cima de quadradinho vazio, tá bom? Então, vou fazer aqui toda essa minha carreirinha e já volto pra gente finalizar fazendo a nossa última carreirinha aqui do nosso barradinho, tá bom? Então, vou fazer aqui e já retorno aqui com vocês. Bom, pessoal, então, finalizei aqui minha carreira, quadradinho em cima de quadradinho e ponto alto em cima de ponto alto, tá bom? Feito isso, eu vou subir aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou virar meu trabalho, que essa vai ser a nossa última carreira aqui do nosso barrado. E agora, eu vou fazer um total aqui de nove quadradinhos vazio, tá bom? Então, vou fazer aqui. Nove não, na verdade, são oito, ó. Dois, três, quatro, cinco, cinco, seis, seis, sete e oito. Oito quadradinhos vazio, vou trabalhar sete pontos altos, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis, sete. Trabalho três quadradinhos vazio, um, dois, três, dez pontos altos, dois, é. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um quadradinho vazio, quatro pontos altos, dois, três, quatro, dois quadradinhos vazio. Um quadradinho vazio, quatro pontos altos, dois, três, quatro. Um quadradinho vazio, quatro pontos altos, dois quadradinhos vazio, um, dois, quatro pontos altos, dois, três, quatro. Um quadradinho vazio, um, dois, quatro pontos altos, dois, três, quatro. Um quadradinho vazio, um quadradinho vazio, e agora eu trabalho dez pontos altos. Um quadradinho vazio, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dois quadradinhos vazio, dois quadradinhos vazio, dois quadradinhos vazio, um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Um quadradinho vazio, três quadradinhos vazio, um, dois, 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 três, e agora eu vou repetir sete pontos altos. Um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, e faço agora três quadradinhos vazio. E praticamente, pessoal, tá pronto o nosso barrado. O que que vai acontecer agora? Eu vou fazer uma carreirinha a mais, só de quadradinhos vazio, tá bom? Um, dois, três, quatro, cinco. Fazer uma carreirinha a mais só de quadradinhos vazio, e depois eu vou vir fazendo uma outra carreirinha de biquinho de acabamento, tá bom? Vou tá deixando aqui na descrição do vídeo pra vocês o link do D1 barrado, que eu já fiz aqui, e que no final do barrado eu explico bem certinho como que faz esse biquinho. Ele é muito simples, ele não tem nenhuma dificuldade, ele é muito simples, bem facilzinho de ser feito. Mas eu vou tá deixando aqui embaixo pra vocês, na descrição do vídeo, o link desse vídeo pra vocês tarem fazendo aí o mesmo biquinho, se caso você desejar. Se caso você não quiser fazer esse biquinho, também fica a critério seu, tá? Não é obrigatório, é opcional. Eu gosto de fazer porque eu acho que dá um destaque bem legal pro nosso barrado, fica bem bonitinho e bem, tipo, delicado, tá bom? Mas aí fica a vontade de cada um, né? Se você quer fazer, se você não quer, se você quer fazer outro biquinho também fica bem legal, tá? Não precisa ser exatamente igual o meu aqui. Mas eu gosto de fazer esse tipo de biquinho, eu acho que fica um charmezinho, tá? E é por isso que eu faço, tá bom? Então, é isso, eu vou fazer essa carreira aqui só de quadradinhos vazios, depois dos meus biquinhos, e eu volto finalizando aqui o vídeo com vocês, ok? Bom, pessoal, então assim ficou o nosso barrado, espero muito, muito que você tenha gostado, que você tenha curtido. Se você gostou, clica em gostei. Se for novo aqui no canal, não sabe aqui se inscrever, tá bom? De ativar as suas notificações, deixar seu like pra me ajudar, de comentar aqui embaixo 10 vídeos pro canal, de comentar aqui embaixo dizendo que cidade você tá me assistindo e seu nome. E também de comentar se tiver alguma dúvida, que assim que possível eu respondo vocês com muito carinho, tá bom? Então é isso, pessoal, também peço pra você tá compartilhando meu vídeo com todo mundo que você conhece aí, que gosta desse tipo de conteúdo, pra tá me ajudando mais e mais aqui no canal, tá bom? Então é isso, pessoal, um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho